Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar E se eu desvende R&B, caralho só lançar braba DJ Paulo Evans Vou machucar só um pouquinho, após, 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 após Só se focar, só pra tu lembrar de milho pra tomar Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mais uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perva Deixa ela molhada, louca pra sentar E se eu desvende R&B, caralho só lançar braba DJ Paulo Evans E se eu desvende R&B, caralho só lançar braba E se eu desvende R&B, caralho só lançar braba E se eu desvende R&B, caralho só lançar braba E se eu desvende R&B, caralho só lançar lavado